O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, confirmou hoje que manterá os cortes de verbas para as escolas de samba do Grupo Especial no Carnaval do ano que vem. Segundo Crivella, não é possível suspender esses cortes porque a crise orçamentária não permite. Ao participar da inauguração de um grafite numa escola municipal hoje, o prefeito voltou a dizer que os recursos retirados do Carnaval serão destinados às creches municipais. A RioTour, empresa de turismo municipal responsável pela organização do Carnaval Carioca, informou que as escolas de samba devem receber 13 milhões de reais para o Carnaval 2018. Em 2016, o orçamento das escolas de samba tinha aumentado para 24 milhões. A RioTour, empresa de turismo municipal responsável pela organização do Carnaval.